Alô, pessoal! Nós estamos aqui na Avenida Bahia, no bairro do Turu. E este bairro, praticamente, eu dedico toda a minha vida como morador. São 16 anos vivendo aqui no Turu. Uma boa parte lá no condomínio Itapiracó, no limite com a Coab, e agora aqui, na Avenida Bahia, no Gran Vilagem 2. Eu queria agora, neste momento, me dirigir a você, que é vizinho, que é amigo, que é uma pessoa que nos conhece há muito tempo. Nós estamos aqui para pedir a você que multiplique, que faça com que mais uma pessoa chegue a votar em Márcia ao Lima no dia da eleição. O poder de convencimento agora é muito importante. Vamos atingir o eleitor indeciso, aquele que não quer votar em ninguém. É preciso eleger alguém que tenha responsabilidade, que possa debater o Turu e todos os bairros de São Luís. Mas você, que é meu vizinho, que me conhece há muito tempo, sabe da responsabilidade social que eu tenho com esta cidade. Qualquer pessoa que conhece Márcia ao Lima sabe do compromisso profissional, como cidadão e agora como político também. Vamos lá? Vamos escolher um vereador com a cara de São Luís. 51-555. Vamos votar. 51-555. Marcial Lima é o nosso amigo. O vereador em que eu confio.